Doutor Wellington Fagundes, aqui no Congresso da Aviação Agrícola em Cuiabá. Qual a importância desse evento para o estado de Cuiabá, para o Brasil? Qual a sua visão de estar aqui? Primeiro, o Mato Grosso é o estado que cada ano que passa, ele tem aumentado a sua produção e na busca de mais produtividade. Porque nós estamos no centro do Brasil, o nosso maior problema é a logística. Então, para competir com o resto do mundo, temos que melhorar cada ano mais a produtividade. E isso se faz com o quê? Com tecnologia. E essa feira aqui é exatamente isso, né? A tecnologia é disponível para o homem do campo, para poder produzir mais. E a aviação agrícola é fundamental. Mas aqui, com o Gabriel, nós estávamos discutindo, inclusive, também o papel da aviação agrícola no combate aos incêndios, principalmente no Pantanal. E hoje temos muitos aviões agrícolas fazendo esse trabalho. Então, aqui o Sindac, com certeza, vamos discutir, inclusive, a transferência de tecnologia com as nossas universidades também, para que a gente possa, cada dia mais, buscar soluções conjuntas na produção e, claro, na preservação ambiental. E uma mensagem para os nossos patrocinadores e para o grupo todo que está aqui no Congresso e convidar já para amanhã, o último dia, para estar aqui. Olha, isso aqui é algo espetacular. Então, você que não veio, venha logo, né? Porque é uma oportunidade única para conhecer. É tanta tecnologia disponível aqui. Mas eu também deixo a mensagem para que o ano que vem, que eu tenho certeza, a exposição é de quanto tempo? É uma vez por ano. Uma vez por ano. Então, que bom, o ano que vem já vamos estar aqui novamente, porque esse ano já está sendo sucesso em comercialização e também nessa troca de informações. Com certeza, lá na Comissão de Meio Ambiente do Senado, a gente sabe a importância, eu sou médico veterinário, e sei a importância que representa principalmente a tecnologia do modo geral, principalmente a aviação agrícola, em todos esses aspectos que ela cumpre o seu papel. Então, vamos com certeza não só trabalhar para aperfeiçoar, como também para buscar novas tecnologias para serem apresentadas o ano que vem aqui.